É, rapaz, a gente teve uma longa estrada juntos, mas... A formação Fireball vai acabar. O formação Fireball vai acabar por uma decisão unânime dos três integrantes principais, os dois membros forradores que são o Roxo e o Pedroca, e eu que acabei herdando o canal depois de um tempo. Uma das coisas que eu e o Stefin a gente tinha conversado diversas vezes foi a questão de... Que inclusive essa experiência toda me ensinou isso também, espero que tenha ensinado para o Stefin. Para todos em volta. Mas que heredar alguma coisa e continuar daí é muito mais difícil, cara. Muito mais difícil começar uma parada nova. E isso era uma das coisas que eu tinha conversado muito com o Stefin a sobre. Porque... Quando tu herda alguma coisa, um canal que seja, falando sobre RPG daquele jeito, as pessoas vão querer que tu fale sobre RPG daquele jeito. E se tu é outra pessoa, o teu estilo às vezes não condiz com o estilo que era tipo meio do Pedro, por exemplo. Nas épocas de começo de formação. Então, o Stefin a queria fazer coisas novas, mas ele estava com muito medo, sabe? E eu falei pra ele, cara, formação é o culpado disso, sabe? Tipo, seria massa se tu... Fizesse outra parada, tá ligado? Tipo, só que enfim, é começar um projeto do zero. Começar um projeto do zero é sempre... É, uma coisa que é importante frisar assim é que o herdar traz uma expectativa, né? Tipo, eu fico pensando no geral. Tipo, a pessoa herda uma coisa, as pessoas envolvidas com aquilo esperam daquela pessoa que herdou alguma coisa. E é difícil assim, tu atender essas expectativas. E às vezes quando tu quer arriscar uma coisa que é própria, que é singular, tem essas questões complicadas em volta. Mas também é um passo extremamente corajoso começar uma coisa do zero. É. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas só pra poder entender que esse caminho que levou ao fim tem a ver com isso. Nosso também de ter tido uma vontade diferente que acabou levando-o ao vertente. E agora é um acesso a esse desejo do Stefinha de partir pra uma coisa diferente, né? Nova. A informação Fireball surgiu da vontade de duas pessoas de falar sobre RPG. E, ironicamente, surgiu do Stefinha, né? Justamente por causa dos programas que a gente fez participação e tal. O Divã do Anão. Taverna do Anão. Taverna do Anão. Divã do Anão foi um que ele fundiu. Foi depois, é verdade. E surgiu dessa vontade, assim, de a gente ter olhado o cenário e falado É, mas não tem ninguém que fala de RPG de forma extremamente acessível, sabe? Tipo, que eram umas coisas que nos incomodavam muito também, assim, porque muito do que deixava RPG não acessível eram as pessoas. No fato de que elas engessavam, sabe? Tipo, tu não pode jogar se tu não for assim. É, exato. E a gente queria quebrar essas coisas, tirar isso daí, tá ligado? Porque isso aí não tem nada a ver. É, que é maldação. Depois que a gente fez as duas participações do Pedroca e do Rocha no Taverna do Anão, lá em 2012, 2012, gente, faz tempo isso, eles decidiram fazer um canal próprio e ele foi em frente, ele conseguiu muita visibilidade, ele conseguiu muitas conquistas e isso foi incrível, isso foi maravilhoso. Mas a vida acontece. A vida acontece. Então, as pessoas se amadureceram, o Pedroca saiu do canal, depois o Rocha saiu do canal e, enfim, nós, como três adultos, pensando sobre o nosso futuro, decidimos que o canal não tem mais o que oferecer pra nós. E se nós não temos nada a utilizar do canal, nós não temos o que oferecer pra vocês. portanto, sim, nós três decidimos que o canal chegará ao fim. No que se passou anos de formação, eventualmente o trabalho do Pedro pegou ele de uma forma muito violenta, ainda pega, na verdade. Ainda pega, na verdade. Só que eu tô mais organizado. Vila de professor. Exato. É isso aí, né? É que, na época eu vi que eu não ia conseguir tocar as duas coisas, em termos de horário também, não era viável. Eu trabalhava 50 horas por semana, não era viável. E aí, mudou, assim. Agora eu consegui me organizar melhor e aí, enfim, mudou. Estamos aí. Aí depois que eu saí... Aí passou-se aí um ano, eu acho, e aí a vida bateu pra mim. Mas foi de uma forma um pouco diferente e eu não queria mais aquilo. O que eu posso dizer é que eu não queria mais contato com aquilo, eu não queria mais fazer vídeos desse jeito e daquele jeito, sabe? Tipo, eu senti essa questão de pressão de engessamento, sabe? Porque o meu background é de jogos, né? De jogos no geral, né? No caso. E de desenvolvimento de jogos. Então, eu queria trabalhar com game design e seus diversos... Seus diversos... Escopos. Tudo bem que RPG, meu, complementa isso de uma forma inacreditável, assim. Mas... E se algumas diversas outras coisas me fizeram... Eu não queria mais falar sobre RPG e se eu não quisesse mais falar sobre, não tinha porque eu fazer os vídeos. Eu não vou fazer vídeo, eu não faço vídeo se eu não tô afim de fazer. Se eu não tô afim de falar sobre a parada, tá ligado? Porque boa parte do que nos fez aparecer, eu acho que foi ser genuíno, tá ligado? E é uma coisa que eu até aprendi com Day9, que é um cara absurdamente foda, que é sempre traga você mesmo, o que você for fazer, sabe? Então, é... Cara, eu não queria mais, sabe? A minha ideia, na época, era fechar. Naquela época mesmo, eu já pensei em fechar o trabalho. Eu fazia aquele vídeo e fechar. Mas eu conversei com o Estefan, porque o Estefan vai fazer os roteiros pra mim naquela época, e falei pra ele, o que que tu acha, Estefinha? Eu devo fechar e tal? E ele falou, não, cara. Eu acho que é muito importante, tipo, que até é uma coisa que quando a gente tava discutindo sobre esse finalizamento, essa finalização do formação, eu falei pra ele, vamos privatizar todos os vídeos. E ele falou, não, cara, o legal de vocês é muito importante, e eu entendo isso agora. Mas foi só com muita insistência dele. Mas naquela época lá mesmo já, ele falou, não, deixa que eu pegue o canal então, e eu cuido do canal. Eu tinha muito medo que isso fosse uma pressão no Estefan a mais, porque uma coisa era eu que, tipo, vivia pelo canal naquela época, saca? Então, tipo, o Estefan fazia os roteiros, aí eu fazia todas as coisas no meu tempo. E o Estefinha trampa. Ele trabalha, ele faz um monte de coisa, tipo, ele trabalha com tradução, as traduções são muito pesadas nele, nós tivemos a oportunidade de passar com ele um tempo enquanto ele estava em meio a traduções, e vimos como isso pegou nele nos próximos meses, assim. Então, é um trabalho muito árduo. Desde que o Roxinho saiu da formação Fireball, ele estava com um projeto paralelo que era o A Lot of Weirdos, um canal onde ele e o Ícaro ficavam jogando games e falavam de coisas relativas, enfim. Depois de um tempo isso acabou crescendo no que eles chamariam de vertente geek. E o Pedroca, o Len Foripa, como eles moram lá, todo mundo um pertinho do outro, o que eu sinto muita saudade de ter, eles decidiram voltar a fazer vídeos sobre RPG, eles perguntaram pra mim se eu ficaria de boa com isso, porque afinal de contas talvez parecesse concorrência e tal, e eu disse que sim, achei de boa, achei ótimo, até porque eu não acho que eu deva ter um monopólio nenhum sobre essa criatividade. E acabou sendo isso muito importante pro Roxo e pro Pedroca, o Vertente Geek ser um novo horizonte de criatividade pra eles, onde eles podem experimentar mais, onde eles podem falar sobre mais coisas, onde eles podem fazer tudo o que eles gostariam de falar, que o espaço que a formação acabou criando não estava mais oferecendo. E no fim das contas é algo que eu acabei sentindo com a formação. Eu passei durante muito tempo conversando com o Roxo, muito tempo frustrado de não agradar o público antigo do canal, com as coisas novas que eu gostaria de fazer, e isso estava me frustrando demais, eu falei repetidas vezes com o Roxo, falei repetidas vezes com muita gente, com a Eva, com o Abner, com todo mundo, com o Pedroca também, e quantas pessoas fora desse âmbito do canal, e depois da minha viagem pro Benos Aires eu decidi que está na hora de fechar a formação e fazer algo novo. Eu quero... a ideia é ter a abertura que o Roxo e o Pedroca tiveram no Vertente Geek, mas para mim, para a Eva e para o Abner. E este será o canal A Ordem do Dado. O Estefinha, a Eva e o Abner, Power Trio, vão criar A Ordem do Dado. Olha aí. The Fellowship of the Dyson. The Fellowship of the Dyson. E é muito massa porque agora, assim, eu vejo como uma coisa muito boa, porque é muito autêntico. Da mesma forma que a gente se dedicou a formação para criar uma forma nossa, e depois no Vertente Geek a gente trouxe aquilo de volta nas questões de vídeos de RPG, e o Vicar e o Roxo trazem a questão de game design, com certeza esse Power Trio vai trazer a forma deles. Isso é muito bom também para você viewer, porque às vezes tu pode olhar para os vídeos que a gente fazia e falar tipo, era maneiro, mas eles eram meio bostalentes. E agora tu pode ver esse Power Trio e falar, não, é dessa forma que eu quero pensar a RPG. Ou ver os vídeos do Vertente e falar, não, tipo, esse é o tipo de conteúdo que eu posso mostrar para um cara que começou agora, ou posso mostrar para um cara que está jogando há muito tempo para pensar diferente. Enfim, tu tem mais conteúdo para poder compartilhar, porque no fundo é isso, né? O YouTube hoje em dia é uma gama que a televisão nunca vai ser, né? Em termos de produção de conteúdo. E você, enquanto viewer, enquanto espectador, você tem mais liberdade para poder escolher aquilo que você mais gosta, que nos dá mais poder criativo, né? Então, com certeza, essa nova jornada da Ordem do Dado é mais poder de escolha também para você, espectador. Então, agora a gente faz esse convite concreto. Se você ainda não conhece o Vertente Geek, para poder visitar o Vertente Geek, e se você não conhece ainda o Ordem do Dado, porque eu também não conheço, né? Não, eu não ouvi nada ainda do Ordem do Dado, vai ser que vai ser muito barato. Você pode conferir depois, e aí ver e compartilhar, né? Assim, se identificar com aquilo que você mais se identificar. Ficou muito repetitivo, mas não tem problema. Se identificar, se identificar com aquilo que... É, baleia, baleia, baleia. Que identificação. Mas as coisas também são muito legais que vocês vão poder ver o Estefinha de outra forma, porque é uma coisa que ele manteve, porque ele herdou formação, ele queria manter certas coisas ritualísticas, assim. Então, tipo, o Estefinha falava, via aí, belezinha, sabe? Tipo, ele sempre se despedia com boa semana e boas rolagens, mas isso ele fazia por causa que ele herdou de formação. Claro, é legal, mas tipo, é uma coisa que ele herdou de formação, sabe? Então, é... Agora não, agora vocês vão ver... Vocês vão ver o Estefinha em toda a sua autenticidade e a Evil Abner. Um pouco do conteúdo que vai rolar na Ordem do Dado também. Eles vão ter um podcast, olha aí, chamado Dado em Casa. A Maze Stump. E eles vão falar sobre RPG também. Vão continuar falando sobre RPG, claro, Ordem do Dado já dá, mas eles vão falar sobre outras coisas. Eu já tive um inside information aqui sobre um dos vídeos. Então, se você gosta de, de repente... F*** Full Metal Alchemist Se você gosta de Full Metal, eu só posso dizer que, assim, o Estefinha é um dos maiores fãs de Full Metal que eu já vi, velho. Muito importante notar que, apesar do Formação Fireball ter acabado, os vídeos continuarão ali. Talvez a gente feche, deixe em privado um ou dois dos mais vergonhosos, assim, que a gente mais se incomoda. Mas o legado do Formação Fireball ainda estará lá. Nós entendemos o valor desse legado e, por isso, decidimos deixá-lo ali para que todas as pessoas possam ver. Esse vídeo estará como principal, como trailer do Formação Fireball, para que todas as pessoas possam entender que nós estamos em outros projetos agora e vamos linkar, tanto para o Vertente Geek quanto para a Ordem do Dado. Para vocês continuarem nos acompanhando, se vocês quiserem. Então, o Formação Fireball, ele não irá sumir. Ele vai fechar, ele não vai continuar, mas ele não vai sumir, nem os seus vídeos. Então, tá com o seu lado de ver eles falando sobre alinhamento? Tá lá. Você quer ver eles falando de uma outra forma, sobre tudo isso que eles gostam, com mais equipamento, com mais amadurecimento de roteiro, com amadurecimento de piadas, ou seja, quer dizer que eles estão mais corajosos nas piadas deles. Enfim, com o amadurecimento de conteúdo em geral e de criatividade, segue o Vertente Geek, que tu vai encontrar lá. E eu torço muito para que o Ordem do Dado seja para mim, para a Eva e para o Abner, o que o Vertente Geek está sendo para o Rocha, para o Eduardo e para o Ricardo. Nós três agradecemos muito todos os fãs que nos acompanharam, que ficaram preocupados com a nossa saúde física e mental, com o nosso trajeto, que sempre apoiaram a gente no Patreon antigo, no Padrim, no Unlocking, em tudo, tudo, tudo. Encontravam a gente na rua, nos eventos como hoje, o RPG Fest, mandavam um abraço para mim por outra pessoa, mandavam um abraço para o Pedro Rocha, para o Rocha, por mim. Enfim, isso realmente foi muito importante para a gente, é muito importante para a gente, e a gente queria muito agradecer tudo isso. Vocês são muito importantes para nós. Então, por isso que nós queremos convidá-los. Vamos, vem com mais. Vem ver o Vertente Geek, vem ver o Ordem do Dado. Fiquem ligados, porque vão ser diversos conteúdos. Eu não sei porque eu estou indo para cá, como se é aqui ou se é aqui. Porque ali tem no microfone. É, vão ser diversos conteúdos muito loucos, velho. Agora aí é a expansão, velho. Expansão... E fica o nosso convite também para você conhecer a Ordem do Dado e esse Power Trio maravilhoso que participa e mora dos nossos corações. São muito foda. Vamos produzir conteúdo, rapaz. O importante é ter. Então, nós esperamos de braços abertos para que você visite tanto o Vertente Geek quanto a Ordem do Dado. É isso aí. Beijo de beijo. Falou, falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.